Salve, salve aventureiros! Bom dia, estou aqui no domingo, aqui na saída de Rio Branco, dia de passeio aqui na região amazônica e hoje eu vou bater um papinho com vocês aí sobre algumas situações do porquê eu não recomendo viajar aqui pela região amazônica e pela região andina nesse período do ano. Então vocês logo logo vão entender os motivos. Estou esperando aqui um amigo que combinou comigo para a gente pegar a estrada, vamos ver se a gente chega hoje até a fronteira com a Bolívia, na cidade de Cobirra, distrito de Pando, nosso destino é esse. Alguns vídeos atrás aí eu mostrei para vocês aí no canal um vídeo falando sobre essa situação que a gente está vivendo aí no mundo e como é que está a questão das fronteiras aqui. E vamos aproveitar aqui a saída até a cidade lá de Cobirra para mostrar para vocês como é que está a situação atualizada aí, tá bom? Vamos lá, vem comigo gente. Daqui a pouco a gente pega a estrada aí. Salve, salve pessoal. Bem-vindos ao BR duas rodas. De volta aqui após algum tempo fora aí do ar. Essa situação aí que a gente está vivendo, essa pandemia aí está atrapalhando um pouquinho a produção de conteúdo, como vocês têm acompanhado aí, né? Mas hoje é domingão, estou aqui na estrada na BR, na rodovia BR 317, que vai até a fronteira da Bolívia e Peru. E hoje nosso objetivo aqui é ir até a cidade de Cobirra, que é a capital do distrito de Pando, na Bolívia, bem na fronteira ali com a cidade de Brasileia. E o que que eu quero fazer lá? Primeiro eu quero aproveitar esse vlog aqui, para falar um pouquinho para vocês aí sobre as dificuldades que é viajar de moto e nessa nesse período do ano aqui na região Amazônica e na região Andina. Eu já falei isso algumas vezes aí nos vídeos aí no canal, sobre a questão das melhores épocas, né? Dos melhores períodos do ano para você pegar estrada e viajar aqui pela região. Hoje vocês vão entender um pouquinho aí que eu vou dar mais alguns detalhes sobre isso e deixar a minha opinião aí para que você avalie os prós e contras se vale a pena você programar sua viagem nesse período, tá gente? Para vocês terem uma ideia, eu estou tendo muita dificuldade dificuldade para produzir conteúdo aqui para o canal por causa, dentre algumas outras coisas, né? Por causa das chuvas, né? Nesse período do ano, são muito intensas. Hoje é domingo, ontem nós pegamos uma chuva muito forte aqui na região, foi sexta e sábado com muita chuva e hoje estava com 80% de chance de chuva, né? Só que comparado para ontem não tem nem comparação, então a gente conseguiu sair de Rio Branco, já estamos aqui com quase 200 km rodados, estamos aqui no caminho, falta 60 km para a fronteira com a Bolívia e conseguimos pegar uma chuvinha só muito fraca, mas mesmo essa chuva fraca já me atrapalha aí para gravar para vocês aqui e mostrar a viagem, né? Então é uma situação que você tem que avaliar, gente. A região Amazônica e na região Andina, né? Que é a Cordilheira dos Andes, período aí entre outubro e abril é o período com mais chuvas, né? Mais intensas e agora no começo do ano é mais intenso ainda. Então eu acho que você tem que considerar essa situação aí, porque eu confesso para vocês que, mesmo morando aqui na fronteira, eu gostava muito de pegar, aproveitar a época do carnaval e ir para Cusco, né? Eu gosto muito da época de carnaval lá em Cusco, o carnaval peruano é bem diferente do nosso, brasileiro. É muito mais, digamos assim, familiar. E eu gosto muito de lá, né? Vocês sabem disso. Mas eu deixei de um tempo para cá de ir para lá nessa época, porque eu tinha muito problema aí com deslizamento de terra nas cordilheiras e bloqueio de estrada. A questão das chuvas, ela atrapalha muito, principalmente para mim que produzo conteúdo, né? É muito mais complicado ainda, porque aí eu tenho que estar gravando e aí você gravar na chuva intensa na moto é complicado. Então eu coloco isso aí para você. Você tem que avaliar essa situação, tá bom? Vamos seguir viagem aqui, gente. Eu quero fazer também aqui e registrar para vocês como é que está a situação nesse momento aqui no começo do ano, como é que está a situação aqui na fronteira com a Bolívia, tá? Eu tenho algumas informações de alguns amigos que moram lá na cidade de fronteira, na Brasileia e até mesmo em Cobirra. E infelizmente a situação não mudou muito. Da última vez que eu vim aqui e gravei, até tem aí, acho que é um penúltimo vídeo do canal, mostrando aqui a situação da fronteira. Infelizmente ainda estamos numa situação de muita restrição aqui de circulação, né? na fronteira. Você pode entrar na Bolívia, sim, circular lá na cidade fronteiriça, né? Chamada Zona Franca. Mas a aduana, né? Entrada de veículos para ir para o... Adentro, né? Da Bolívia, aí já tem algumas complicações aí. Nesse momento eu não sei nem dizer se realmente está podendo fazer. Mas nós vamos descobrir agora que eu vou tentar chegar lá na fronteira e conversar lá com o pessoal da aduana boliviana para a gente pegar essa informação atualizada. Enquanto isso, gente, vamos curtindo aí a paisagem aqui dos pastos, né? Não vou falar floresta porque floresta aqui nessa região é um pouco difícil. Aqui é a região de... Muita agropecuária essa região aqui, né? Muita fazenda. Então a gente vê muito pasto aqui, na verdade, né? Mas, de qualquer forma, é a paisagem amazônica. E a realidade é essa, né? Vamos aproveitar, então, aí a paisagem da região amazônica aqui, próxima da fronteira da Bolívia, aqui no Acre. E essa época é muito bonito porque o pasto fica bem verdinho, né? Por causa das chuvas. Então fica bem bacana aí para a gente curtir aqui a paisagem. Vamos lá, gente. Vem comigo. Eu sei que está difícil produzir conteúdo aí para vocês. Mas eu faço aqui. O que eu consigo fazer é com muito carinho aí, com muito prazer, tá bom? Vamos lá. Vamos seguir viagem. Vamos ver o que a gente vai encontrar lá na fronteira da Bolívia, tá bom? Vamos lá. Vem comigo. Vem comigo. E eu não estou sozinho aqui nesse passeio hoje. Estou aqui acompanhado do meu parceiro, meu amigo Getúlio. O Get. Aqui na sua Midnight Star. Aproveitando aqui, o cara estava muito tempo nesse andar de moto. Ele tinha uma Midnight. E vendeu alguns anos atrás. Já estava aí com 5, quase 6 anos sem moto. Correria do trabalho deles, questões profissionais aí que atrapalhavam. Atrapalhavam, não. Na verdade, ele teve que priorizar algumas coisas, né? Mas está aí de volta, cara. Está super feliz aqui. Inaugurando, na verdade, aqui a moto. Pegando aqui estrada até a fronteira com a Bolívia. Inaugurando, na verdade. O bom de pegar a estrada no Domingão aqui na região, pessoal, é isso aqui, ó. Não tem ninguém. A estrada é toda nossa aqui, praticamente. Vocês estavam com saudade aí da Galega? Está aqui ela. Deixa eu pegar aqui a imagem do meu amigo Jet passando na sua Midnight. Pode ir, pode ir. E o verdão aí dos pastos aqui, das fazendas do Acre. Pois é, pessoal. Eu já saí daquela etapa do romance. Eu já estou aqui num casamento, na verdade, com a Vestromil. Estou gostando muito da moto. Muito prazerosa de pilotar. Uma moto confortável pra caramba. Dá pra aproveitar muito. Vamos seguir a viagem, então. Faltam 40 quilômetros aqui pro nosso objetivo. A estrada está muito boa para os padrões aqui da região, tá? Ela foi recuperada em alguns trechos aí este ano. Eu passei aí alguns meses atrás, até tem um vídeo aí publicado já no canal, desse mesmo trecho aqui, alguns meses atrás aí. Estava em obras aqui, até atrapalhou um pouquinho aqui a nossa ida pra fronteira. Agora já está terminado. Tem uns trechos com muito buraco, tem uns trechos ruins, mas a maioria já está terminada. está bacana. Vamos lá, gente. Vamos seguir viagem. Vem comigo. E aí, pessoal. Cidade de Epitácio Holândia e Brasileia, né? Que são as duas cidades aqui que ficam bem na fronteira da Bolívia aqui com o Brasil. 230 quilômetros rodados desde a minha casa até aqui. Mas vale a pena. Eu queria mostrar aqui pra vocês aqui. Gente, eu não estou vindo fazer muita coisa aqui não, tá? Eu vim rodar, matar um pouco aí da saudade de pegar a estrada, mesmo com toda essa questão de chuva aí que atrapalha bastante aqui, como eu falei já no começo do vídeo. Mas mesmo assim, eu estava querendo fazer mais um pouquinho aí de conteúdo pro canal, mostrar pra vocês alguma coisa que eu acho que é uma informação útil, né? E é justamente isso que a gente vai tentar ver aqui. A questão da fronteira aqui. Vamos lá tentar pegar a informação. Pra onde? Pra Brasileia? Pra Brasileia. Hã? No X? No X? No X? No X? Ó! Entrar aqui. Só explicando pra vocês aqui que são duas cidades aqui na fronteira, Epitácio-Holândia e Brasileia e elas ficam, são vizinhas, né? São cortadas por um rio. Então, eu acho que daria pra ser uma cidade só, não sei nem porque que são duas cidades. E aqui nós estamos em Epitácio-Holândia, que é a primeira, logo ali, lá na frente, é a ponte que faz a divisão das duas cidades. A cidade de Brasileia, que faz conexão com a cidade de Cobirra, na Bolívia. Inclusive, em Cobirra, dá pra você entrar tanto por Brasileia como por Epitácio-Holândia, que são duas pontes. É, se eu não me engano, uma não é ponte, na verdade, né? A Brasileia é por ponte, Epitácio-Holândia é fronteira seca. Pegando informação aqui no posto pra ver como é que tá a situação lá na fronteira. E aí, gente, como é que tá? Informação. Tem informação? É, a gente tá vivendo pandemia, eu acho que tá fechado, mas ninguém sabe dizer não. Tá tudo fechado aqui, cara. Tem uma coisa boa. Tem uma coisa boa. A estrada ajudou, não tem muito buraco, o passeio tá legal. Pegou só um sereninho agora. Sereno de Araque. Não dá pra reclamar, não. Se você quer passear aqui pela região, tem que rodar no mínimo 400 quilômetros. A gente vai rodar 440. 220 de vinda, 220 de volta, 440 quilômetros. Passeiozinho de domingo, tá, gente? Aqui na Amazônia é pros fortes. Tá pensando que é aquele passeiozinho com 50 quilômetros, você tá longe a 100 quilômetros? Aqui, perto é 400. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue descobrir por aqui ainda de informação. Vamos lá, gente. Aqui já é o lado da Bolívia, né? Cidade de Cobirra. E ali é o posto de fronteira do exército. Acho que é da marinha da boliviana. Aí vamos perguntar ali. Como está a situação de fronteira? A passagem está normal? Está livre? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.